Ó pessoal, estou de volta aqui à Reserva do Patrimônio Particular, a Revecon, aqui em Santana, bairro da Vila Amazonas Estou ao lado do Dr. Paulo Roberto Neme do Amorim, falei certinho aqui, ó Ele é médico, né? Chegou a Amapá recém-formado Eu não ia entregar a idade, mas tudo bem Mas chegou recém-formado, veio para o projeto da ICOME E como essa consciência tão legal que ele tem, criou esse projeto aqui da Revecon E ele está recebendo hoje acadêmicos da Unifap, o Douglas Cadê o Douglas? Aqui o Douglas, o outro do lado Kevin e a? Raila São do curso de Ciências Agrárias? Ciências Agrárias e Biologia E Biologia, qual é a proposta de visitar aqui a Revecon? A nossa proposta de visitar a reserva Revecon É tentar mostrar, não só para a comunidade, mas para o poder público Para que valorize mais, né? Reservas tanto particulares Mais as reservas, como é que eu posso dizer? De proteção, né? De proteção, na verdade, federais, né? Que a gente sente muito a falta do poder público E o nosso curso de Ciências Agrárias e Biologia veio para isso O nosso trabalho é esse, tentar mostrar a biodiversidade Nós temos uma reserva dentro da cidade, onde o poder público praticamente tapou os olhos E não vê o quanto é importante trazer os alunos Não só nós acadêmicos, mas alunos do ensino médio, ensino fundamental Para ter esse conhecimento da biodiversidade A Amazônia está aqui, gente E nós estamos tapando os olhos para ela É, não deixa de ser uma pesquisa de campo Que vocês vieram fazer, coletar informações Tem um seminário em vista aí? Além de pesquisa de campo que nós estamos fazendo hoje Hoje a gente tem um seminário, sim, que nós iremos apresentar na segunda-feira Lá no nosso campus Mazagão Para mostrar o quanto essa reserva tem de importante Não só para o município de Santana, mas para o estado da Amapá Como é o nome do seminário? O seminário é para falar das reservas Das reservas, né? Reservas De conservações Áreas de conservação Isso, todas as reservas de área de conservação Raila, né? E aí, já tinha vindo aqui? Nunca, primeiro a gente O que você achou aí? Super interessante Inclusive, eu vi alguns animais ali Eu achei muito lindo, né? Eu morava no interior E eu já tinha visto Mas não assim, né? Eu vi umas aralhas ali Super interessante Muito lindo Fui encantada E o, como é o nome? E o Kevin Kevin, fala Kevin Eu também achei muito interessante ali Com a colega Raila A gente pôde observar O quanto aqui é bem reservado Eu também já fui de muitos interiores Eu pude ver muitos animais Mas não assim de perto Como a gente vê E a gente acha, assim Muito interessante O jeito que é bem cuidado Bem tratado E é isso Bacana, muito bacana Agora, sim Vamos falar com o cabeça de tudo isso Doutor Paulo Amorim Bom, a vinda de jovens A vinda de crianças De acadêmica Comunidade científica Imprensa Turista Todo mundo vem aqui Há quanto tempo que existe a reserva E já aproveitar Eu sei que você bate sempre nessa tecla As pessoas sempre se questionam E quanto mais informações a gente puder repassar Quando vem a palavra do peso Em reserva particular do patrimônio Gera sempre um ruído nessa informação Mas se é reserva particular Por que vai ajudar? Gente Você tem um colega nessa luta, sabia? Que nós entrevistamos aqui em Macapá Cantou nem Mato Grosso Lutou muito para ter uma reserva particular Lá no Rio de Janeiro Um pedaço da Mata Trânsica Que alguém renuncia Ao seu interesse imobiliário Em prol da natureza E isso sempre gera incompreensão Né, doutor Paulo? Pois é Nós já existimos aqui desde 98 Estamos carregando esse sonho Esse projeto Porque se eu não tivesse feito Esse investimento aqui Essa área não existiria mais Santana não teria mais O maior fragmento urbano Florestado Que tem aqui Dentro da vila Vila Amazonas No centro da cidade E com essa biodiversidade Não só vegetal como animal Que nós temos aqui Realmente o pedo particular No Brasil ainda Ele é um estigma É um estigma Embora as pessoas ignorem Que as RPPN Elas estão em curso Dentro da lei De reservas ambientais De unidades de conservação Chamada O SNUC O Sistema Único De Unidades de Conservação É uma reserva Que foi criada Pelo poder público Embora a decisão Tenha sido minha Através de portaria Do IBAMA De Brasília E dentro do SNUC Existe lá uma modalidade Que é o artigo 34 Que diz que todas as unidades De conservação Podem ser ajudadas Ou seja Receber recursos De qualquer fonte Pública ou privada Desde que esse recurso Legalmente seja investido Na manutenção Dessas unidades de conservação Mas o que me parece É que as pessoas acham Que se vier um recurso Para cá Ele viria para o meu bolso Para mim bancar jantares Almoços em locais sofisticados Comprar carros de luxo Que não é positivamente O nosso caso Na realidade Sob o ponto de vista Econômico Eu diria até que Empobreci financeiramente Mas enriqueci muito Com as experiências Que eu tenho tido Aqui na unidade de conservação Principalmente Atendendo o que você falou O turista Nacional O local O internacional Atendendo estudantes Como você está vendo aqui Partilhando com eles Conhecimento Recebendo deles Conhecimento também As crianças Que vêm aqui É uma maravilha Estou há 800 dias Com uma fome De receber criança Danado aqui Porque Com essa pandemia Ficamos sem Receber O pessoal Dentro da retórica Do economia A gente vê depois E isso é muito ruim Estudantes Ensino médio Que precisam Arejar a cabeça Vem uma outra dimensão A natureza Sob a outra dimensão Então é mais ou menos Por aí Perfeito Eu criei Eu criei um telefone operacional Que é o 99712155 E criei um Pix Criei um Pix Quem desejar De alguma maneira Fazer alguma colaboração financeira Primeira etapa É fazer o contato comigo Olha Eu sou fulano de tal Quero ajudar a reserva E aí eu repasso o Pix Repasso a chave do Pix Fica mais fácil assim Eu achei que ficaria melhor Quais animais aqui Hoje nós temos cerca Mais de 200 animais No total Destaque para que aí Nós temos por exemplo Gavião real Nós temos o gato Gato morisco Nós temos ali Um bando de cotia Que estão lá se deliciando Com um pratão de verduras E legumes E frutas Nós temos Macaco prego Temos arara E uma coisa que precisa Ficar bem claro Quem vem aqui Não vai vir aqui Para ver animais Os animais vão ser vistos Vão ser vistos Mas no decurso do passeio Da aula a passeio O meu interesse é o que? Que a pessoa venha aqui Que a gente converse Para que as pessoas Saam daqui Se não conhecem Conhecendo como funciona Uma floresta Conhecendo do porquê Que existe uma cotia Do porquê Que existe um animal predador Como o gavião real Do porquê Que existe o bando De macaquinhos De cheiro Que nós temos aqui Para saber O papel ecossistêmico De cada espécie Coisa que nós não temos O nosso papel ecossistêmico É destruir a natureza Em tese é isso aí Muito bem Doutor Paulo Roberto Neme do Amorim Muito obrigado Viu por sua acolhida Mais uma vez Parabéns pelo trabalho Ok Eu que agradeço E a vocês também Galera aqui da Unifap Obrigado aí Pelo convite Pela oportunidade De estarmos juntos Nada Nós que agradecemos A sua presença aí Vamos caminhar aí E a gente se vê pessoal Até qualquer hora E aí